Olá, bem-vindo ao Houses e Relax! Se você quer dar aquele toque de classe e elegância na sua sala, então uma lareira pode ser um item perfeito para isso. Além do impacto estético, em algumas localidades onde o clima é frio na maior parte do tempo, as lareiras têm a função de esquentar o ambiente, deixando tudo mais quentinho e aconchegante. No vídeo de hoje, vamos ver 65 ideias de salas com lareiras de vários estilos e tamanhos para inspirar o seu projeto. Se você gosta do nosso canal, deixe seu like que isso nos ajuda bastante! Música 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 Seja rústica ou moderna, As lareiras combinam com qualquer tipo de casa, desde casas de campo rústicas até casas modernas. Entretanto, caso você esteja pensando em construir ou instalar uma lareira aí na sua casa, é preciso saber escolher o modelo que atenda melhor às suas necessidades. Música Existem basicamente quatro tipos, lareiras da lenha, agarras, elétricas e ecológicas. Caso tenha alguma dúvida, escreva sua pergunta nos comentários, ok? Música 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 É possível encontrar lareiras em vários formatos. As retangulares são as mais tradicionais, mas caso você queira dar um toque de modernidade em sua sala, uma dica são as lareiras suspensas, geralmente encontradas em formatos ovais, triangulares, tubulares e redondinhas. Pedras naturais, concreto aparente e metal, são ótimas opções de revestimento para sua lareira. Música 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 Quando falamos sobre os valores, é possível encontrar os mais variados preços dependendo do modelo, mas as lareiras ecológicas são de longe as mais em conta, com modelos a partir de R$ 800,00. As lareiras a gás e as elétricas, geralmente são as mais caras. Espero que tenha gostado destas 65 ideias de salas com lareiras. Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no Houses e Relax, toda semana tem vídeos novos. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto